A Igreja de Esmirna A Igreja de Esmirna Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte A cidade de Esmirna, hoje conhecida como Esmir Era uma cidade portuária e bastante próspera comercialmente Ela ficava localizada a 56 quilômetros ao norte de Éfeso Famosa por sua beleza e orgulho Esmirna dizia ser a cidade onde o poeta Homero nasceu E ela se autoproclamava a primeira na Ásia Além disso, Esmirna tinha um ótimo relacionamento com Roma E era uma das quatro cidades que sediavam reuniões importantes da província No ano 195 a.C. Esmirna foi a primeira cidade na Ásia A construir um templo dedicado à deusa Roma E no ano 26 d.C. a cidade ganhou o direito de construir um templo para o imperador Tibério A cidade de Esmirna foi destruída no ano 600 a.C. pelo rei da Líndia Mas ela foi reconstruída em 334 por ordem de Alexandre o Grande E dessa forma Esmirna se tornou uma das cidades mais bonitas da Ásia Com templos famosos, uma acrópole e a bela avenida chamada Rua de Ouro Em relação aos habitantes da cidade, Esmirna tinha uma grande população judaica Que se opunha fortemente aos cristãos Especialmente após a destruição do templo Um fator que aumentou o sentimento anti-judaico no Império Romano O cristianismo era visto como uma ameaça tanto religiosa quanto política No ano 155 d.C. o bispo de Esmirna, o conhecido Policarpo Foi queimado vivo por se recusar a chamar César de Senhor Durante uma perseguição provocada pelos judeus Cristo se apresenta à igreja de Esmirna como o primeiro e o último Um título que afirma a sua soberania e o seu controle sobre a história Quando nós compreendemos corretamente a doutrina bíblica da predestinação Isso se torna uma fonte de conforto Porque garante que todos os aspectos da nossa vida fazem parte do plano abrangente de Deus Naquele contexto do século I, não era fácil ser um cristão na cidade de Esmirna Isso porque ser cristão naquela realidade muitas vezes resultava em pobreza Por causa da confiscação de propriedades e boicotes econômicos Mas mesmo enfrentando a pobreza, os cristãos de Esmirna eram espiritualmente ricos Jesus conhecia bem o sofrimento deles e se identificava com as suas aflições Jesus também sabia sobre a blasfêmia dos perseguidores Homens que se diziam judeus, mas que eram sinagoga de Satanás De acordo com o Novo Testamento, os judeus que rejeitaram a Cristo Não são considerados verdadeiros seguidores de Deus A razão disso é que a verdadeira circuncisão é espiritual e não meramente física Então, os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que seguem a Cristo Em seguida, Jesus conforta os cristãos de Esmirna Dizendo para eles não temerem o sofrimento que logo chegaria Esse sofrimento incluía prisões provocadas pelo próprio diabo Mas que na verdade faz parte do plano de Deus para testá-los e purificá-los Note que Jesus disse que a tribulação enfrentada pelos irmãos de Esmirna Seria curta, durando apenas 10 dias E mesmo que esse curto período custasse a vida de alguns irmãos Eles deveriam permanecer fiéis até a morte Para receber a coroa da vida, que é a própria salvação Dessa forma, apesar de toda a oposição Aqueles que perseverassem na fé Não seriam afetados pela segunda morte Que é uma referência ao julgamento final e condenação eterna Os irmãos de Esmirna têm vida eterna E por isso eles não enfrentarão a condenação Assim, a mensagem à igreja de Esmirna Nos ensina que Deus pode permitir Que enfrentemos períodos de provação Mas isso não tem o objetivo de nos desanimar Até porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Então, diante da provação Continue firme até o fim Porque Deus nos garantiu a coroa da vida E por isso, a segunda morte não pode alcançar Aqueles que estão em Cristo Jesus